Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal aí ligado no canal Guerra e Grill Eu quero mostrar pra vocês hoje essa churrasqueirinha barra pequena da Luminos Mundial Você já viu o vídeo da grande e esse aqui o vídeo da pequenininha Olha que beleza Muito bem feita Olha o acabamento Nenhuma churrasqueira barra fina tem esse acabamento, tá? Olha aqui pra você ver Olha que produto maravilhoso Certo? Bem acabado Olha a espessura Grosso Alumínio de primeira Olha Aqui tem a chaminézinha Os cabinhos Olha o acabamento Olha os detalhes da churrasqueira Essa churrasqueira é maravilhosa Agora eu vou mostrar pra vocês Ela pode vir também com os pés Olha a qualidade do pé Muito bem acabado também Muito bem feito Grosso Certo? Você encaixa aqui No pé dela Certo? A grande também é o mesmo processo Eu vou fazer um vídeo da grande pra mostrar pra vocês Certo? Tá aí Churrasqueira barra fina da alumínio mundial A melhor churrasqueira barra fina de alumínio do mercado Certo? Pode comprar pessoal Todas as descrições Todas as medidas vão estar no anúncio do produto Beleza? Lá churrasqueira barra fina de alumínio shortest A vez Mas Obrigado.